Eu nunca compreenderei o que o Senhor fez por mim O maior gesto de amor que o mundo já viu Não há com o que comparar Não há como explicar Só me resta te adorar E ansiosamente te esperar Eterno presente A salvação que Ele nos deu Não vem de nós É dom de Deus Ajuda-me Refaz os meus caminhos Confio em Ti Faz Tua obra em mim Caminhando estou Para casa O meu lar Eterno Nova Jerusalém Cidade Santa Com ruas de ouro E um coro celestial Ali não haverá mais morte Ou dor Que alegria no céu Com Jesus Eu estou Eu estou Para sempre Amém Eterno presente A salvação que Ele nos deu Não vem de nós Não vem de nós Ajuda-me Ajuda-me E faça os meus caminhos Confio em Ti Faça os meus caminhos Faça os meus caminhos Faça os meus caminhos Eu nunca compreenderei Que alegria no meu bracão Porque alegria no meu Habá Eu nunca pre eine Eu nunca deep Ou nunca deep Eu nunca desも Eu nunca desigui Eu nunca desigui Eu nunca desigui O que é isso?